Be Humble Sit down Vambora Ih, tem caro outro times na live Ah, sério? Diz que é o seguinte, não coloquei delay na live Na Twitch tem como colocar um DG Como assim? Tem como pôr um DG na Twitch A própria Twitch Coloca o delay a hora que eu quiser Ah, na hora que eu quiser então? Se eu colocar o delay agora vai? Como é que faz, sabe? Ih, já tem o carinha Dot ali, mano De Recuritinho Então, eu sei que tem compatível, mas eu não usei não Boa galera, olha que chat lindo com Oh My Dog Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa, adorei Oh My Dog Mas eu roubei Muito obrigado Crabson pelo host Olha mano, o chat tá lindo, velho Caralho, é nosso emoji, tio Olha a Dris, e o nosso E o Oh My God com o jacaré Eles se comunicam, olha que maneiro O moleque mandou vários ali ó Maneiro, maneiro Patife, a prova é de todas as matérias Depois que comecei a ver a live Não li porra nenhuma no meu caderno Bom Colin, então a gente vai começar te dando uma aula do que hoje? Vamos começar com uma aula de história, Dris Vamos Você manja de história? Em 1500 No Brasil só tinha índio Só índio só Aí chegou Pedro Alves Cabral No low ride dele Aquático Pula Bom, bom, bom Aí ele chegou e falou pros índios Eu te dou um espelho E vocês me dão tudo que tem aqui, ouro, todas as coisas Aí os índios aceitaram o carro cheio de espelho Ele ficou cheio de ouro Aí eles dominaram o Brasil E cá estamos lá né E a gente tá aqui hoje graças ao espelho do Pedro Alves Cabral E tudo isso gerou o que? O CPM do Youtube brasileiro É Então tá bom, eles já sabem tudo o que ele soube de história agora Agora a gente vai ensinar a geografia Geografia, brother Geografia eu sou bom Seguinte, nesse mapa do Rainbow Six aqui Estamos no deserto Na fronteira Na fronteira do México, né não? Isso aqui é na fronteira do inferno Na fronteira do inferno Então, você precisa saber que a fronteira A fronteira é ruim Mas o navio é muito pior É isso a geografia Puta, eu não coloquei pra gravar Dois, três e... Dá tempo ainda, dá tempo Cara, tinha um arrombado marotando ali ó Só tomei só Quer outra? Eu tô volando Vou ver Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Reloadando! Mais um, tem mais um Me sim, me sim, me sim Ah, foi muito rápido Ai, caralho Falta só esse dock só Espero que eu tava segurando Boa, boa Pô, time Ah, não Arrasou Batifão Realizei um sonho Ih, então carrega, filho Não é assim, não Tem que carregar Já emocionei já Ah, não, não, não Não fala isso não, tio Batifão Batifão que você colocou no link do vídeo da live sua no YouTube inspirou What? Ah, não, mano Emocionei Do Discord, pelo menos Já emocionei já Não, eles estão falando da live, do Discord eu deixei fixo Mano, todo vídeo, todo dia eu passo no teu canal, velho Mano, eu já acabei de assistir, acabei de assistir o vídeo já dos spinners, mano Oh, aí sim, cruzão Ué, se você viu o spinner não tá assistindo a live, tio? Eu assisti a live, mano, eu vi a live Cruzão Mas tá rolando live agora Então tá no segundo monitor agora então Vacilão tu aí Abre uma no celular e uma no... Uma no celular e uma no PC Abre uma no celular e uma no celular Colocando aqui no monitor, meu Deus Batifão, tu colocou o Discord mesmo convite em vez de colocar o link, mano Ah, pinto Vou ter que arrumar isso aí Pior que eu coloquei padrão Engraçado porque eu cliquei no botãozinho lá, não expirar, tá ligado? Mas não adianta, parece não Não, tem que pôr o Discord barra batatão em lá Ah, é verdade O Invite, né, mano Caralho, tô batata, véi Be humble Sit down Caralho, é escada, véi, pra você querer um drone Tô louco, cão, tio Louco de refri Tô 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 louco de refri Ah, mano Ah, desola Tá marotando Tá muito marotador, tu Beleza Tentando Sensor ativado Boa, caralho Ah, mano, não é possível esse mesmo maluco, velho, que arrombado Caralho, que raiva, velho O cara me viu em cima da porra do livrinho ali do mapa e eu não vi ele, é brincadeira, né, mano Caralho, que raiva Tentei, tentei, tentei Caralho 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 Caralho, tem outro lado, tem outro lado, o posto Tentei, tentei Caralho 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 10 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos A atividade hostil, neutralize o atleta. A atividade hostil, neutralize o atleta. Nossa, que operação, ta maluco. A eshu caindo pra mim, gritando que dó. Ela... Ninguém vai entender porque a gente ta lutando nessa porra. Pega a oficina ai, mano. Ai meu deus do céu. Ó galera, é o seguinte, se a gente virar a maior live de Rainbow Six ai, eu conto essa história. Eu garanto que vocês vão rir pra caralho. Pra caralho, mas tem que ser a maior live de Rainbow Six ai. Ai caralho. Nossa, você foi muito filho da puta, né? Essa não. Hahahaha 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 Ai meu deus do céu, velho. Puta lixa. Puta que pariu. Eu vou fortificar atras e colocar choque, querido. Ai meu deus do céu. Eu vou furar atras e procurar make-me. Eu não vou furar atras com os barros do céu. Ele deve ter um... Certo. Eu vou furar atras com os barros do céu. Eu vou furar atras. Eita, já foi todas as câmeras, já? Caralho! Beleza, dash, martelão. Ó, puxou a Twitch lá, na madeira, lá fora. Sempre aquele canto ali, né, mano? Eu me ensino, eu me ensino. Eu me ensino. Vai mesmo, Bench, vem! Eu me ensino. Eu me ensino. Eu me ensino. Ai, fodeu. Caralho, o cara tava gostando muito da live. Ah, de onde, velho? Oxi! Da onde, da onde, da onde? Do salão principal ali, sabe? Beleza, ele sabia, ele sabia, né? É a lenda. Tá bom. É, sabia. Não tá dando o Ghost não, né? Não tá dando o Ghost. Puta que arrombada do caralho. Ó, ó, ó! Nossa, muito lixo, mano. Ai, que arrombado, né, mano? Caralho, como é difícil, brother. Ah, beleza, mas atacando não tem o que fazer, não. Fios deu certo, mas não deu tão certo. Puta, que ódio, mano. Caralho. Pior que esse cara paga mó micão, né? Dando Ghost ainda perde essas merda. Ah, sério que o Kicks fechou a live? Porra, que mancada, velho. Fiquei com dó agora. Os caras falam que ele tá chateado com alguma coisa e fechou a live. Bom, pra mim tá aparecendo ainda. Ah, ele fechou mesmo. Viramos a maior live aí. Então, beleza, pessoal. A gente vai contar a história aí pra vocês. Vai? Mas não agora. Vai, depois, né? Vamos acabar essa partida aqui. A gente tem que concentrar e depois a gente conta. Não é tão história, né? Porque não aconteceu nada. É só piada que rolou ontem à noite. 10 segundos para inserção. 5 segundos. Salve, João. Salve, João. Salve, João. Olha o Mike mandando um salve pros amigos dele na live. Isso aí é spam, cara. Não faz isso não. É. 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 É o cara marotando. Sabe spam. É fuíira! É fuíira! Cuidado Twitch, cuidado Twitch. Ele saiu aí na sua esquerda. Não... Boupa! Tá errado! Eu estou fazendo seu poder muito bem, mano. Que tento de ouvir os outros. E o que é que é? Ele está com você, amigas! Está com você, amigas! Calma que vai dar Calma que vai dar Ah, não é possível, mano Não é possível Trouxas, trouxas Segura o glass, caralho Quero emoticon, quero spam De All My Dog Porque eu mereci nessa aí Nossa, que delícia matar o maluco Tá, carreguei isso, tio Vambora Carreguei isso